Com o sucesso de Fire Emblem Awakening, a franquia tem ganhado novos e mais ambiciosos jogos ao longo dos anos. E a mais nova adição ao catálogo foi Fire Emblem Engage, que chegou ao Nintendo Switch em 20 de janeiro. O novo jogo apresenta o continente de Helios, onde Alear, o dragão divino, passou mil anos dormindo após ser ferido em combate. Neste tempo, ele acaba perdendo suas memórias, o que abre espaço para que nós possamos conhecer mais de seu mundo. Alear possui a poderosa habilidade de invocar grandes heróis de outros jogos da franquia, tal como Marf, para emprestar seu poder e se fundir a ele. Isso é possível equipar o personagem com um dos 12 anéis disponíveis no jogo, que por sua vez, trazem 12 heróis. E só nisso temos diversas possibilidades. Cada herói tem diferentes habilidades que podem ser desbloqueadas enquanto o usuário aumenta seu elo com ele. Para isso, basta usar o anel durante as batalhas. Obviamente, alguns anéis funcionam melhor com certos tipos de heróis. Por exemplo, Sigurd é um dos emblems que encaixa muito bem com personagens de cavalaria, enquanto Selica é melhor para quem usa magia. Logo, você pode imaginar que os primeiros desafios são para que você faça testes e encontre os pares perfeitos para cada anel. Obviamente que existem muitos personagens, incluindo o retorno das missões paralelas, que servem para recrutar guerreiros adicionais às suas fileiras. O combate continua sendo o que você já conhece, trazendo o mesmo triângulo de armas que já funciona muito bem, mas que fica ainda muito mais interessante com a possibilidade do break, que faz quebrar a guarda dos personagens e deixá-los vulneráveis por um turno. Para que você se organize, há um templo flutuante em que você pode comprar itens, treinar seus soldados, aumentar os elos entre eles e também explorar para conseguir novos itens. É um espaço bem maior do que presente em Fire Emblem Three Houses, por exemplo. Já na história, Fire Emblem Engage conquista o jogador com seu ritmo acelerado. Sua missão ainda é salvar o mundo de um grande perigo. Neste caso, Sombros, o Fel Dragon que aterroriza o continente com seus guerreiros zumbis. Mas o grande ponto que conquista o meu coração é o fato de termos personagens cativantes e engraçados, que possuem suas próprias histórias e que você cria certos elos enquanto batalha ao lado deles. Em termos de estratégia, eu considero que Fire Emblem Engage é muito melhor que Fire Emblem Three Houses, seu antecessor. Não me leve a mal, eu adoro o jogo anterior, mas a adição dos emblems é muito inteligente, já que abre um verdadeiro leque de planos e ideias que podem ser colocados em prática. Há também os cenários, que além de bonitos, também têm seus elementos estratégicos, tais como pontos que podem ser quebrados, a possibilidade de barrar caminhos com magia e lugares que criam pontos de suporte para seus personagens, como recarregar a energia dos usuários dos Anéis de Emblem. Um ponto muito positivo é que o jogo possui diversas dificuldades, mas eu realmente gosto de ir direto no difícil. Há também a opção de ativar a morte permanente, que aumenta o senso de risco, já que você perderia o personagem para sempre. Mas não se preocupe, caso você seja um novato no mundo de Fire Emblem, ou melhor, no universo, o jogo apresenta cada detalhe e possibilidade na tela, sempre te ensinando e respondendo qualquer dúvida. Fire Emblem Engage é certamente o ápice da franquia, sendo muito mais familiar para os jogadores veteranos do que seu antecessor, e servindo como uma grande celebração e carta de amor aos fãs, já que traz o retorno de vários personagens famosos e amados. Ainda assim, é um ótimo ponto de partida para novatos e um game imperdível para a biblioteca do Nintendo Switch, principalmente para quem ama jogos de estratégia. Pessoal, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, se sim, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho